A CIDADE NO BRASIL Mas dizer a verdade é melhor que mentir Insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz Insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz Às vezes você esquece e sente prazer Mas pra mim é difícil conseguir esquecer Entre outras pessoas é tão natural Por que será que comigo não pode ser igual? Insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz Sou insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz Não fui eu, não foi você quem escolheu Viver neste mundo tão frio Tão frio Até parece loucura Não sei explicar É a verdade mais pura Eu não consigo amar Meu amor, me desculpe Não quis te ferir Mas dizer a verdade é melhor que mentir Insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz Insensível, insensível você diz Insensível, insensível você diz Incossível fazer você feliz Às vezes você esquece e sente prazer Mas pra mim é difícil conseguir esquecer Entre outras pessoas é tão natural O que será que comigo não pode ser igual? Insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz Insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz Ou insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz Ou insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz Insensível, insensível você diz Impossível fazer você feliz Um dia que testou Um dia que testou Obrigado.